A revolução terminou há mais de 100 anos, mas se mantém viva no imaginário de muita gente, através de livros, filmes e brinquedos também. Hoje crianças de todo o Brasil podem voltar no tempo, assumir o papel de imperialistas e farroupilhas graças à ideia de Gustavo. Tudo começou quando ele quis presentear o sobrinho com brinquedos que ele tinha quando criança. Teve o meu sobrinho forte a paixo, o meu irmão, brincando com ele, se deu por conta que na verdade ele estava brincando com a cultura americana do século XIX, que não tinha nada a ver com a gente, apesar de ser o mais próximo do que nós temos, vinculado às nossas raízes, porque tem cavalo militarismo. Surge a ideia então de reproduzir as cavalarias rio-grandenses e imperiais. A figura do cavalo está vinculada à identidade do Brasil e à identidade do Rio Grande do Sul. A gente montou os moldes com as características dos cavalos do nosso crioulo mais primitivo, um crioulo um pouco mais forte, um pouco maior. Em contraponto com a cavaleira imperial brasileira, que a gente botou uma outra genética para diferenciar um pouco mais. O projeto demorou sete anos para ficar pronto, baseado em muita pesquisa. O que a gente quer com esse brinquedo é criar uma nova forma de identificação das nossas crianças com as suas raízes, possibilitar uma atividade lúdica sobre as suas raízes. Nós vendemos muito para fora do Rio Grande do Sul, até para pessoas que não têm vinculação direta com a cultura gaúcha. As cavalarias da Revolução Farroupilha são o primeiro passo. A ideia é contar a história do Rio Grande do Sul através dos brinquedos. Muito gratificante saber que as crianças estão brincando com a nossa cultura. E o cavalo crioulo, como é símbolo do nosso estado, é fantástico. É fantástico, é muito gratificante. E eu, como boa santanense gaúcha da fronteira que sou, aproveito para cumprimentar todo o Rio Grande por essa data tão especial. E parabenizar também esses empresários que tiveram essa ideia maravilhosa de linkar a história Farroupilha com os brinquedos. Parabéns!